Fala meus amigos ligados aqui no canal Altos e Motores, sejam muito bem-vindos mais uma vez. E bom, recentemente eu falei para vocês aqui sobre os acabamentos internos aqui do Fiat Palio, mostrei algumas peças que eu comprei tanto usadas no ferro velho de acabamento interno, quanto peças novas, uma delas a luz de salão, luz de cortesia que eu instalei. E naquele vídeo também falei que tive um pequeno problema com ela na parte automática, que quando você abre a porta, que ela aciona, a minha não estava acendendo. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar porquê, para que de alguma forma eu consiga contribuir com você, que está passando por esse problema, ou se algum dia você vier passar, você já sabe como resolver. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, porque me ajuda bastante, e se inscreva para acompanhar outros vídeos como esse. E sem mais delongas, vamos até o vídeo. Quando você aperta lá em cima a luz de salão, ela acende, porque ela tem um neutro direto. O circuito lá em cima é o seguinte, é um positivo que chega direto lá em cima, e dois neutros, dois caminhos. Um vai direto, e você liga lá em cima, e o outro passa por esse interruptor aqui, que é aterrado na carcaça, e aí esse contato aqui, ele é um normalmente fechado, é um NF, e quando você fecha a porta, que pressiona aqui, ele abre o circuito, e aí apaga a luz. O que acontece no meu caso aqui é o seguinte, eu achei que teria zinabra aqui, ferrugem, para dar mau contato nos terminais aqui, ele não estaria funcionando. Mas não, está perfeito, não precisa nem limpar, está excelente aqui as condições, mas olha aqui, eu estava fazendo um teste aqui, olha o que o cidadão fez. Defeito colocado, serviço mal feito, é esse aqui. Esse aqui é o cabo, esse cabo verde aqui, ele é conectado uma pernada aqui nesse interruptor, e essa outra parte aqui, olha, que é o neutro, esse fio preto aqui, ele é aterrado, né, e aí quando você fecha ali o interruptor, ele fecha o contato e a luz acende. Aí o cidadão cortou o cabo, olha, emendou aqui um diodo, e esse cabo vermelho aqui que já estava cortado, não sei para quê, para instalar alguma coisa na parte elétrica aqui, e emendado simplesmente assim, olha, desse jeito. Aí quando eu puxei ali para poder ver, né, para poder pescar o terminal, isso aqui simplesmente soltou na minha mão. Quer dizer, estava mal emendado, né, o cara fez um serviço porco aqui, e aí o fio não acende, a lâmpada não acende. E quando você fecha aqui, esse terminal aqui, verde direto, com esse preto aqui, se você fechar direto aqui, ou simplesmente pegar esse verde e jogar na carcaça, ó, que eu vou encostar ele aqui, para vocês verem, ó, se eu encostar aqui, olha aí, tá vendo? Eu só encostar ele direto na carcaça e a lâmpada está acendendo, tá vendo? Então eu vou refazer isso aqui, vou retirar esse cabo vermelho aqui que não serve para nada, esse diodo aqui que está emendado, e encaixar novamente, e a lâmpada vai voltar a funcionar. Já refiz aqui a emenda, deixei de um jeito legal aqui para não soltar, está bem emendado mesmo, reforçado, e agora a tarefa aqui é passar esses dois cabos aqui por dentro, para eles saírem aqui, aí é só conectar esses dois terminais nessa ponta aqui, para que ele venha voltar a funcionar normalmente. Já pesquei os dois aqui, ó, usei o próprio fio aqui que o rapaz fez para fazer a gambiarra, né, amarrei ele em uma ponta, né, joguei por aqui, e pesquei ele do outro lado, agora é só pegar os dois aqui e conectar o interruptor, e fixar aqui no ponto novamente. Aí galera, já conectei aqui, ó, a lâmpada está funcionando, tá vendo? Quando eu aperto, ó, ela apaga, quando eu solto o botão, ela acende. Agora eu vou encaixar aqui no local, e aí é só parafusar, e pronto. Em alguns casos, existem alguns casos que esse terminal aqui, ele é aterrado aqui na própria carcaça aqui do lado. No caso do palho, esse fio, ele vai lá para dentro, né, esse cabo do aterramento, ele vai lá para dentro, e é aterrado em outro ponto. Aqui é só um ponto que é conectado a esse interruptor, né, mas de qualquer forma, verifique, dá uma olhada nesse interruptor aqui, né, olha o terminal, vê se não tem zinabe, nada que impeça o bom funcionamento dessa lâmpada. Bom, meus amigos, então é isso, espero que com essas informações simples, você consiga resolver esse problema. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, e se inscreva para acompanhar outros vídeos como esse, toda semana eu tenho postado. Um forte abraço, fique na paz, e até o próximo vídeo.